Não, eu acho que eu provavelmente vou votar nulo. Eu acho que não tem nenhum candidato que vai falar nossa língua, não. Inclusive, as eleições do Brasil são controladas, né? Tipo assim, quem conta os votos é a mesma voz de pessoa que regula, que organiza a eleição e que autoriza que vai ser candidato, né? Eu acho que não vou votar ninguém, não, né? Mas que a forma dessa política que você tá tendo um slippage aí pra o lado da política? Não, mas se a gente falar em teoria hoje em dia, em teoria econômica, a public choice teoria, a teoria das escolhas públicas, mostra há 70 anos que o estado de exceção, um lugar que não existe legalidade, que o Brasil, a lei não é a regra, só se vota com os pés ou com armas. Ou você vai matar a gente ou morrer, ou você compra Bitcoin. Fora isso, é tudo conversa fiada, não há nada que você possa fazer pra melhorar nada, além disso, né? Eu tenho esperança, eu acho que a gente... Deus é brasileiro, né, Renato? Eu tenho esperança. Em 20 anos não vai existir mais Estado Social. Vão existir paraísos fiscais e vão existir infernos totalitários, piores do que a Coreia do Norte, com mais câmeras do que a gente. Aí quem tiver Bitcoin vai morar onde quiser, né? Quem não tiver, vai morar onde puder, né? A gente vive em um estado de exceção. Nesse tipo de ambiente que a lei não é aplicada, a aplicação da lei não é a regra, o seu voto relevante é apenas aquele que você faz com seus pés ou com armas. Isso já foi demonstrado formalmente por uma matéria chamada Public Choice. A teoria das escolhas públicas parte da premissa de que não existe bem comum e de que as pessoas defendem seus interesses privados, ou seja, que é a teoria econômica básica, a praxologia, né? Quem tiver interesse, pesquise lá, bota lá. Teoria das escolhas públicas e ele explica isso com demonstração formal. Votar, quem você votou não adianta nada. Na última eleição você tinha que escolher entre mula e a puta do Lula, né? A cadela do Lula. Não tem diferença nenhuma. Você votou em Bolsonaro para defender a família, ele foi lá e deu a bolsa vagabundade em dobro para a mãe solteira. Para a mulher receber dinheiro para largar o cara, né? Ele chegou e deu dinheiro para o cara combater a MST, ele distribuiu mais terra para a MST do que todos os presidentes anteriores, né? O cara vai proteger a família, o cara aprova 79 leis feministas, né? Inclusive, lei Mariana Ferreira, o ponto de Mariana Ferreira já está na cadeia, né? O grande problema da democracia, e o problema é que, inclusive em todos os sistemas doentios, a Europa Oriental, a Coreia do Norte se chamavam de democracias por isso. Democracia é onde qualquer um vota, né? E república é onde quem contribui vota. Por isso que esse pessoal da esquerda quer que criança vote. O cara para ter uma arma é 25, agora para votar é 16, né? O ideal era que o cara para votar tinha que ter mais requisito do que para ter uma arma, bicho. O cara tinha que ter comprovante de residência, comprovante de renda, não é isso? O cara na cadeia não era para votar. Pois é, eles querem um sistema, o que a maioria das pessoas que votam não contribui em nada. Inclusive, isso logicamente é imoral, porque você está julgando em causa própria. Se você não contribui para a porra, você é um condomínio que o porteiro vota, é um condomínio que o visitante vota, o visitante quer que tenha piscina, que tenha ar-condicionado, ele vai querer que tenha tudo, já que ele não paga, até que colapse o valor do condomínio, o valor do condomínio não vale nada, não é isso ou não? Quem ganha a eleição é quem mente mais, não é isso? Está em Samuel, que se você pedir um rei, as pessoas estão pedindo agora a Jesus que mate mula, não vai. Jesus não vai matar mula, ele não vai impedir. Porque você pediu um rei, está em Samuel, você vai ser destruído, e eu não posso fazer nada, porque você pediu por isso. Para a sua salvação, eu posso lhe dar. Agora, consequência dos seus pecados anteriores, não vão ser desfeitas, não é isso? Você vai ter que continuar existindo, não é? Você tem que considerar que o que o Bukele fez em El Salvador é equivalente a uma guerra. Ele colocou mais de 1% da população na cadeia em menos de 120 dias. Você já imaginou no Brasil o mito lá? Tivesse cumprido mesmo, falava a palavra dele, botado, sei lá, 3 milhões de pessoas na cadeia em 100 dias. É antidemocrático. O quê? Como? É antidemocrático, se fosse assim. Você tem que escolher entre democracia e república, né? Você vai tratar a criança como adulto? Como é que pode uma pessoa que vive do Estado votar? Como é que a pessoa não tem idade para ter uma arma e tem idade de votar? Que é muito mais poder do que ter arma? Que arma só vai destruir pessoas próximas a você, não é isso ou não? É por isso que a esquerda quer, que a gente com 16 anos vota. O que a gente tem que votar é que a gente paga o imposto de renda 5 anos seguidos, sem consumir nada do Estado, né? O cara recebeu um centavo do Estado e eu não devia ter direito de dizer publicamente a opinião. Cala a boca que você não tem direito de falar, não é isso ou não? Boa ideia, ótima ideia. Tudo que Bolsonaro fez de aspecto positivo foi para aumentar o poder da esquerda. Lula foi, na minha opinião, moralmente superior, porque ele fez o que ele disse. Bigode também fez o que ele disse e nem por isso ele é um cara bom, não é isso ou não? Bigode, se eu ler o livro de Bigode, você vai ver que ele disse lá o que ia fazer, não é isso ou não? O do Bigodinho, para dizer o nome, você não demonetiza, não é isso? O do Bigodinho fez o que estava escrito lá no livro dele ou não? Fez coisas terríveis, mas ele disse que ia fazer aquilo, não é isso ou não? Bolsonaro fez o oposto do que ele disse. Quem é moralmente inferior? Um inimigo sincero, que diz, bonitinho, eu te mato se você pisar em minha casa. Se você for homem e vem aqui, eu te mato. Ou um cara que diz, não, eu sou seu brother e tal, deixa eu entrar em sua casa e c**** seu filho. Quem é superior? Ou envenenando a sua água, diz, não, eu sou seu brother, bebe aqui, não é isso ou não? Renato, Renato. O quê? É o amigo que dá tapinha nas costas. Nas costas, ele envenenando e come sua mulher. Quem é moralmente inferior? Renato. O quê? A galera, por que o governo gastou bilhões para fazer biometria? Se chegava na hora, a biometria não batia e a galera votava. Não existe cultura do interior de votar por quem não foi, sistematicamente. Sem falar da censura seletiva, da impunidade absoluta por um lado só, não é isso? Sem contar nada disso. Você está falando só de coisas públicas e notórias, não é isso? Eu não estou dizendo que é lícito ou ilícito, estou perguntando. É lícito ou lista a candidatura de Lula? É lícito ou lista a descondenação de Lula? Uma vez que o STF reconheceu a condenação, depois não, a gente mudou de ideia e tal, a gente não é descondenado, os próprios caras que ele tinha indicado. Não existe mais no direito internacional, nem no direito brasileiro, é na lógica jurídica, o impedimento de você não julgar um amigo íntimo seu que a gente indicou, não é isso? Isso existe ou não existe? Então, a perspectiva política do Brasil é a mesma da Venezuela e da Argentina. É o bolivarianismo e é uma ditatura totalitária. Quem acha hoje que tem legalidade no Brasil, vive em um mundo que não é da realidade. Se mais de 90% dos assassinatos, assassinatos não dá em nada, você acha que mais de 90% dos estelionatos, dos roubos dão em alguma coisa, não é? A regra no Brasil é a legalidade. Sempre, em qualquer eleição, vai eleger o pior. O Estado é uma coisa demoníaca. No Antigo e Novo Testamento, o Estado mandou matar os bebês inocentes, não é isso? Você não pode servir a Deus e a mamô, não tem isso lá no Êxodo, não tem. Bolsonaro se diz escravo da Constituição. Você pode ser escravo de uma coisa demoníaca e deixar Deus acima de tudo? Mas ele nunca foi, cara. Ou você serve a Deus ou você serve a ordens demoníacas e satânicas. Se você serve ao feminismo, se você tem iniciativa de propor e sancionar 71 leis feministas satanistas, você não serve a Deus, você serve a Satanás, não é isso ou não? Se você paga 80 milhões de bolsas vagabundagem, em vez de fazer uma frente de trabalho, você serve a Satanás, velho. O resultado da eleição ia ser o pior pra gente, de qualquer um dos aspectos. Sempre, em qualquer eleição, vai eleger o pior. O Estado é uma coisa demoníaca. No Antigo e Novo Testamento, o Estado mandou matar os bebês inocentes, não é isso? Tipo assim, sempre foi. Deus diz, inclusive em Samuel, vocês vão orar, vocês vão implorar e eu não vou ouvir vocês, porque vocês pediram pelo ditador, não é isso? Não tem lá em Samuel? Não peçam o rei, não peçam o rei. Vocês vão pagar, vocês vão ser escravizados e vocês vão chorar e eu não vou atender, porque vocês pediram por isso, não é isso que tem lá? Quando Pôncio Pilatos respeitou a tradição judaica de perdoar alguém e perguntou ao povo, vocês querem Jesus ou Barrabás? A galera respondeu o quê? Barrabás. E continuam escolhendo ladrão assassino constantemente, não é isso? Tem um capítulo, inclusive, do Hayek, acho que é o capítulo 17, porque os piores sempre vencem as eleições, não é isso? Os governos, eles servem pra quê? Os governos servem pra defender o bem comum? Isso é um mito, não é? Tem uma disciplina que chama Public Choice, que também já demonstrou há mais de 70 anos que os governos, que são as pessoas que dominam o Estado, eles servem a si mesmo, não é isso? Você acha que algum político defende o bem comum? Quem defende o bem comum não vai ser eleito a nada, não é isso? Se for eleito, não reelege, não é? O político quer que seu filho seja inteligente, independente e rico, ou que ele seja pobre, dependente e burro? O que é que o político quer? Pobre. Pobre, burro e dependente, não é isso? Que você acredite em lei merda de lei positiva, naquele papel que tá escrito ali, mesmo todo dia é desacreditado. A gente vive num país onde a regra é a legalidade ou a ilegalidade? É isso, sistematicamente vencem as eleições. Tá num livro lá, inclusive, acho que foi o único economista de verdade a ganhar Nobel, né? Essa...